O Espaço de Veneza, como já falamos de outra vez, é um sucesso de vendas. Estamos na marca dos 70% comercializados. Nosso empreendimento, que já está na fase final da estrutura, nós estamos terminando os últimos andares e já iniciando ao mesmo tempo a alvenaria interna, é um empreendimento de 21 andares de apartamentos, fora os andares de mezanino, pilotis, térreo e semi-subsolo. Teremos apartamentos de 61,5 metros com dois quartos, apartamento na posição sul, apartamento de 76 metros na posição nascentes sul com três quartos e apartamento de 91,5 metros na posição nascentes norte com três quartos, sendo o One Suite também mais dependência. Os dois apartamentos maiores terão duas vagas de garagem e o apartamento menor, as quatro últimas unidades, as unidades mais altas, também terão duas vagas de garagem.